As nuvens carregadas anunciam chuva e ela veio até que com certa constância em 2022, mas não em quantidade suficiente para bater o esperado para o período. Só para se ter uma ideia, de janeiro a novembro foram registrados 1.035 milímetros de chuva em Campo Grande, 32% a menos que a média histórica. E assim foi nos três anos anteriores. Em 2019, choveu 1.003 milímetros, 34% a menos que a média. Em 2020, 1.181 milímetros, 23% inferior à média. Em 2021, o índice registrado foi de cerca de 1.349 milímetros, 12% a menos que a média histórica. Fator importante para o equilíbrio ambiental e para a economia, O período chuvoso em Corumbá, na região do Pantanal, também tem registrado baixos níveis nos últimos três anos. E nem mesmo a quantidade de precipitação deste ano foi suficiente para a recuperação plena da bacia pantaneira. As chuvas, no geral, ficaram abaixo da média histórica, exceto o ano de 2021. Por exemplo, o mês mais seco foi o mês de janeiro, onde tivemos chuvas abaixo da média histórica, Enquanto que o mês de abril, tivemos chuvas acima da média histórica. Já o ano de 2020, os meses de junho e agosto, as chuvas ficaram bem abaixo da média histórica. E o mês mais chuvoso foi o mês de dezembro, onde as chuvas ficaram acima da média histórica. Enquanto o ano de 2021, o mês mais chuvoso foi o mês de janeiro, com chuvas acima da média histórica. Enquanto o mês de setembro, as chuvas ficaram abaixo da média histórica. Já em 2022, o mês mais seco foi o mês de abril, enquanto que o mês mais chuvoso foi o mês de setembro. A diminuição do volume de chuvas em Corumbá acaba comprometendo um dos principais meios de transporte do minério de ferro, produto extraído em larga escala na região. Com isso, a matéria-prima que seria escoada pelos rios pantaneiros, acaba sendo transportada pelas rodovias. O resultado é o excesso de carretas carregadas de minério que vêm da região para outros centros comerciais do país. Em Mato Grosso do Sul, são pelo menos 700 quilômetros de rodovias federais, por onde esses caminhões trafegam com mercadoria. Em um pequeno trecho, no macroanel de Campo Grande, é possível observar as consequências. Buracos e desníveis acentuados no asfalto. E se quem olha para o céu assim, pergunta o que esperar para os próximos meses, é chuvas entre 500 a 700 milímetros em grande parte do estado, exceto na região de Corumbá, onde as chuvas variam entre 400 a 500 milímetros para o trimestre de janeiro, fevereiro e março. Em relação à previsão, o que indica? Que as chuvas vão ficar abaixo da média histórica na região sul, na região pantaneira e o oeste do estado, enquanto que na região norte, as chuvas devem ficar acima da média histórica. E na região de Campo Grande, as chuvas devem ficar dentro da média histórica. E na região de Campo Grande, as chuvas devem ficar dentro da média histórica.